Olá meninas e meninos, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo falando sobre os livros que eu tenho de youtubers e também falando as coisas que eu tenho da Larissa Manon. Vamos lá. Primeiro, eu tenho o da Bell, para meninas que é ótimo, amei ler. Eu li em primeiro... eu li em um dia, depois tem o do Cúmplice de um Resgate, tem o João, o Seno João, do João Guilherme, o Diário de Larissa Manoel, da Larissa Manoel, e é... e... Beleza Tim, das meninas, da Mariane e da Natane, da Maísa, sinceramente Maísa, e do... da Larissa Manoel, eu tenho a revista, a revista dos Passatempos, tenho o álbum de figurinhas, que não tem muitos figurinhas, e também tenho a revista falando sobre ela. E tenho a boneca. E como vocês podem ver, como vocês podem ver, também tem algumas coisas dela, na parede. Ali. E é isso. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Esse foi um vídeo curtinho, só para... só para mostrar mesmo as coisas que eu tenho da Luz. Beijo. Ah! Eu também tenho um CD aqui na CD. Tem o CD da Lário. Tchau, tchau.